Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, vou estar trazendo pra você aqui hoje o Nokia 5.4 Ele tem 128 GB de memória interna Esse aqui é o design do aparelho, tá? Ele possui aí 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM, tá? A Nokia promete uma bateria com até 2 dias de duração, né? Ele já está preparado para o Android 11, inclusive já deve ter atualizado, na minha opinião aí É um aparelho aqui bem bonito, tá? Vou estar tirando aqui pra você A câmera dele é de 48 MP, tá? Já adianto pra você, uma câmera bem bacana, tá bom? Aqui é o telefone aí, tá? O joelho tem a câmera, né? Aqui em cima, né? Esse formatozinho aqui de gota O som dele é mono, né? Só sai em uma saída Aqui, tá? Esses dois furinhos aqui Aqui nós temos a captura de áudio Aqui é o cabo USB tipo C para carregamento, tá? Se eu não me engano o carregador dele vem com um carregador de 15 watts Aqui desse lado, nós temos o botão Google Assistente Cujo você quer procurar alguma coisa, né? Aí pela internet, você só aperta aqui na lateral A câmera não quer focar Mas você aperta aqui nessa lateral E é isso E aqui temos a gavetinha de chip A câmera não está muito legal, galera? Peço desculpas a vocês aí, não sei por que ela não está focando Agora ela voltou E essa aqui é a traseira, né? O design aqui desse Nokia 5.4 É bem legal, bem interessante Olha só essa cor Olha isso Olha só Ele é bem assim mesmo, ó Bem nessa cor aqui que você está vendo, ó Aí conforme você muda um pouquinho Ele dá uma... Isso, ele fica melhor do que isso que você está vendo no vídeo Muito mais bonito É muito legal Muito bacana A câmera dele é de 48 megapixels, né? O flash dele é aqui na traseira Leitor de biometria aqui Você coloca o seu dedo e desbloqueia Tá? É muito interessante Muito bonito Agora, galera Nós vamos ver aí o que vem dentro deste smartphone Tá? Dentro da caixa Que é bem bonita Por sinal Tá? Ela vem em uma caixa assim de gaveta, né? Aí está assim Estava tudo lá para dentro Aí você puxa Né? Bem simples Bem fácil E aqui nós temos aí Algumas informações de segurança Que vem Aí os valores de SAR Nota 0.4 Que eu não sei o que é Guia de acessório rápido Aqui É uma película Né? Já vem com película também Uma película tipo de gel E aqui nós vemos aqui A capa do Smartphone Então ele já vem com capa Você não precisa de se preocupar Né? Você não precisa de ficar preocupado De sair correndo Correria Tá? Esse telefone É... Ele custa uma média Aí Depende de onde você vai comprar Mas De 1400 A 1800 reais Vale a pena? Olha Normalmente Se você gostar do aparelho Vale a pena É mais de gosto mesmo Tá? Mas é um aparelho bem bonito Aqui nós temos o carregador Tá? Carregador Aqui nós temos O fone de ouvido Ele já vem com fone de ouvido Tá, galera? Fone de ouvido bem simples aí Costumo dizer bem sem vergonha E aqui o cabo de dados Tipo C Tá? Então é um aparelho aí que Tem 128 GB de memória interna Tá? 4 GB de memória RAM É um aparelho aí que se você Tá preocupado com memória Você pode ficar despreocupado Né? Agora É como eu disse A faixa de preço dele Na minha opinião Não é tão interessante Faixa de 1300 A 1800 reais Vai depender muito Do dia que você for comprar Porque Às vezes no dia que você for comprar Ele pode Que possa ser que está um pouco caro Né? Mas é isso Olha É um telefone muito bonito A caixa dele e tal Né? Pra quem se liga muito nessas coisas Também, né? A tela dele é HD+, 6,39 Né? Polegada Ele tem um desempenho aqui Tá dizendo otimizado Com a inteligência artificial E o processador dele É da Qualcomm Tá? Snapdragon 662 Uma bateria de 4.000 mAh Diz aqui que tem duração De 2 dias De bateria Tá bom? Então E é isso galera É um telefone aí Interessante Tá? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Beleza? Deixe seu like aí Comenta aí Se você tiver alguma dúvida Qualquer coisa Se eu puder te ajudar Tamo junto